Meu povo, assiste esse vídeo até o final, que a outra unha tá boa, vira o jeito que vocês gostam. Não tem fofoca nesse vídeo, mas a frente é calada, curta. Não é, amiga? É a primeira vez. É a primeira vez, ela tá tímida. Entendeu? Então, não tem fofoca. E contentem só olhando, né, amiga? É. Nada de fofoca. Ela nunca foi a um podólogo, entendeu? Sim. Olha que privilégio que eu tenho. Muito grossa a unha dela. Isso que eu tô lixando bem, gente. Nunca foi lixada. Já passaram, amiga, essa lixa na tua unha? Já passaram? Essa lixa na unha? Não. Entendeu esse meu poço? Então, pode cortar os cantinhos, né? Pode. Pode. Não dá, né? Depois não dá pra emendar, não. Vamos de bisturi. Sente dor? Sim. Trabalho de sapato fechado o dia todo. Nossa Senhora, meu povo. Se duro, você me fala, viu? Tô tudo bem? Tá tudo bem? Tá. Fica umas pelezinhas assim, sabe? Que elas são bem agarradinhas. Às vezes dá uma... Peçãozinha. Tchau, tchau. 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 Porque às vezes eu tô tirando uma coisa Mas tem mais do que eu tô vendo Mas se você me falar Eu vou lá e acho Às vezes eu vejo certas coisas Mas eu te pergunto se tá doendo Porque se não tiver Não tem necessidade de tirar Entende? O que você estiver vendo aí E aí E aí E aí E aí Já tá escrito no meu canal, minha amiga? Glória Glória E aí 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 Mulher, que é o canto, hein? Tu imagina o outro Sangue de Meu povo, vocês não tem noção Como que é o outro canto dessa criatura Do outro pé Eu nunca vi nada igual E pra eu não ter visto nada igual Vocês me aguardem Olha isso daqui Você fala assim Agora tá quase bom Lá de dentro também dói? Esse ladinho de dentro aqui também dói? Esse arde Oxi Dá uma noce Dá noce Então vamos ver o que arde aqui, gente Aguardem o outro dedo O próximo Pra vocês verem Tchau, tchau Obrigado. 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 E aí, minha irmã? Quase bom, né? Gente, ela nunca disse que tá bom. Ela fala assim, ó. Tá chegando lá. É melhor. Tá bom. Melhorou. Não tá bom. Aqui te incomoda alguma coisa? Não. No meio? É, no meio. Viu como é que eu sei que tem mais alguma coisa? Ela não falou, mas eu sei. Daqui pra baixo, né? Olha isso. Bem que ela falou, viu? Não falou nada, gente. Eu senti aqui, ó. Pegando aqui. Ela não fala, meu povo. Ela é tímida. Vocês viu que eu tô querendo que ela continha fofoca e eu não conto. Então, não é culpa minha. E agora? Tu acha que ainda tem mais alguma coisa? Eu acho que não. Também acho que não. Acho que o último foi esse aí mesmo, né? Tá ardendo ainda, não? Não. Gente, isso ela disse que não dói. Arde. Arde. É, minha amiga. Vocês vão ver o outro. O outro. O outro aqui são elas. Isso aqui foi uma mão com açúcar, né amiga? Foi. Hum. Por fora. Vocês querem para o outro? Então, nós vamos que não gosto de suspensão. Vocês sabem que eu mostro tudo. Não escondo nada. Deixa eu ser ansiosa, porque eu tô vendo coisa aqui. E aí? E aí? Não. Deixa aí que amanhã eu coloco. Aqui já chega, né meu povo? Daqui a pouco a gente tá chegando lá no útero da frente. Meu bem, não tomei café hoje, né? Não. Agora eu vou ver se eu me desprendo o café de vez. Não, tô com dor de cabeça. Um bom momento, né amiga? Pra largar o vício. É, daqui a pouco tá com vontade. O que foi? Tá doendo? Tá doendo? Fez uma cara. Ah, ela já tá fazendo uma cara de dor aqui. Só de eu ter descoberto esse, gente. Olha pra vocês verem isso aqui. Não sei se dá pra vocês verem. Mas a unha dela tá enrolada aqui embaixo. Nossa. Eu vou lixando aqui. Eu vou lixando aqui. Eu não tenho noção. Nem eu tenho noção do que me espera. Eu vou arrancar o máximo que eu puder essa unha. Pra gente poder desencravar ela. Gente, a unha dela, olha só. Tá aqui embaixo, enrolada. Que vocês não dá pra ver daí. Tá enrolada aqui pra baixo. Eu queria muito que vocês verem isso, não é? Não sei se vai dar pra vocês verem, não é? Queira assim, não é? Olha, gente. Enrolada aqui embaixo. Não dá pra vocês verem com os meus olhos, não. Deixa eu alumiar mais aqui. Tá aqui embaixo. Vamos ver aqui como é que ela te faz. Tá bem. Vou fechar bem. A unha dela é grossa. Deixa eu cortar, né? Vou pegar um cortador aqui. Peguei um cortador. Acho que ruim, hein? Tá na fé. Tá. Obrigado. Gente, olha a unha dela aqui, a gente tá. Eita. Tudo bem, amiga? Tentinho. Chegou, né? Chegou no ponto, então. Chegou. Eita, um ácido aqui, hein, amigo? Eita, um ácido aqui. 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 Um ácido. Um ácido aqui. Um ácido aqui. Um ácido aqui.